E está oficialmente aberta a temporada dos apaixonados de 2024. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer juntos este lindo álbum aqui que eu preparei com muito carinho para o dia dos namorados, tá gente? E sinceramente, ficou muito fofo mesmo, tá? Aqui dentro fiz um miolo bem bonito e eu te ensino tudo esse vídeo, eu te mostro todos os materiais necessários e é claro que você vai encontrar tudo aqui na Arpax. Olá, muito prazer, eu me chamo Ana, faço parte aqui da equipe da Arpax, então chega de enrolação e bora para o vídeo. Então bora começar, gente, a fazer o nosso álbum para o dia dos namorados, tá? O que a gente vai precisar? Papel 120 gramas, tá? Eu imprimi o miolo neste papel aqui que eu já vou mostrar para vocês. Para imprimir capa e guarda, eu utilizei o papel fotográfico 130 adesivo. Também vamos utilizar Color Plus vermelho também, 120 gramas. O papelão que eu escolhi, gente, para na 1.7, tamanho A4, tá? O pacotinho vem com 10 unidades e você encontra em diversos modelos na Arpax. É basicamente isso aqui. O Airo, depois que eu finalizar toda a encarnação, a gente vê direitinho qual que eu vou utilizar e daí eu mostro para vocês, tá? Vamos lá, ver o pouco fosco. De ferramentas, eu tenho aqui regras comuns, o lápis que eu utilizei para fazer marcação, para cortar os meus papéis. E estilete, tá? Ferramentas básicas e a base de corte, que você também encontra na Arpax. De equipamento, a gente vai utilizar a equilibradora Wiresoft, que eu mostro para vocês na hora da perfuração. E para laminar, plastificadora Meno. Aqui, gente, eu já deixei tudo no jeito para a gente poder laminar e começar a fazer a encarnação, tá? Então, o papel paraná, eu já cortei ele aqui na medida 18 por 18. Aqui, o miolinho. O que que eu fiz? Eu imprimi tanto o papel sulfite no papel 120 e recortei também o Color Plus. E daí eu fiz ele alternado. Olha como vai ficar lindo, tá? Então, aqui, ó, o nosso miolinho vai ficar assim, alternado. Eu achei bem legal a ideia, vai ficar bem bacana. E aqui as folhas que eu já laminei, tá bom? E daqui, além disso, eu tenho as guardas. Aqui, as guardas, tá? Eu também fiz um papel fotográfico, então eu vou precisar laminar capa e guarda. Como é papel fotográfico, senão vai acabar amarelando, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, gente, eu vou cortar aqui o POPP pra fazer a laminação das capas e das guardas. Tá? Como eu falei, é papel fotográfico, então eu vou ter que laminar a guarda também. Gente, eu não sei se vocês já perceberam. Quase em todas as encadenações que eu faço aqui, eu utilizo o BOPP fosco, né? É uma questão muito pessoal, eu gosto de acabamento fosco. E você, qual acabamento você mais gosta? Já me conta aí nos comentários que eu quero saber de vocês também quais são os preferidinhos. Pronto, tudo cortado. Agora, a gente vai começar a laminar. Pra laminação, gente, como eu vou fazer na plastificadora, eu vou utilizar o protetor térmico que você encontra na Marfax. Tem um vídeo aqui explicando sobre, tem um vídeo falando sobre laminação também. Então, confere depois de assistir aqui, tá? Então, aqui. E aqui, gente, o truque é sempre você deixar bem alinhadinho, passa a mão antes de pôr na plastificadora. Pra não enlugar. E pode laminar tranquilo. Então, gente, tudo laminado, já com o BOPP fosco. Agora, eu vou só tirar as rebarbas aqui desse BOPP. Então, gente, já tirei também aqui, fiz o refine, na verdade, das capas e da nossa guarda. Então, agora, bora começar a encapar o nosso álbum. Então, gente, placa de papelão 18x18. E daí, aqui, eu vou precisar de gabarito de 1cm, tá? Daí, eu precisei pegar 2, mas se você tiver aquele em L, também vai funcionar. Porque é só pra posicionar o meu papelão. Tá bom? Então, eu vou começar aqui. Primeiro, vou tirar o line. Já vou posicionar o meu gabarite aqui. Bem certinho. Porque eu fiz a arte pensando em fazer uma vira aqui de 1cm. Porém, aí, daí, se você quiser usar o arquivo, é melhor você fazer assim também, tá? Se você quiser deixar menos, também dá pra deixar. Porém, eu acho que 1cm é bom, assim. Eu venho agora com a minha plaquinha, gente. E posiciono aqui. Porque daí, basicamente, sobra a mesma coisa de todos os lados. Tá? Aqui é só pra gente ter uma base mesmo. E aí, você pode tirar o gabarito. Vem com uma espátula de feltro pra poder aderir o papel no papelão, tá? Espátula de feltro que ela não risca e adere bem aí o seu papelão. Essa espátula também tem na Marpax. Eu deixo todos os produtos na descrição do vídeo. Então, não deixe de conferir, tá? Feito mesmo, só. Vem com o cabelo. E vou usar de uma espátula que tem uma parte de plástico pra conseguir fazer. Como a nossa salidação é quadrada, não tem muito de lado, tá? Mas sempre que você fizer um lado, faz o outro também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu também fiz ela no papel fotográfico, então ela vai ficar aqui assim. Então vamos tirar uma pontinha do nosso line. E já vem com a espátula, gente, abrindo aqui a sua borda também, tá? E pronto, tá? Bem básica aqui a colagem da guarda. E agora a gente vai repetir o mesmo processo com a capa. Então, gente, pra perfurar eu vou usar o Airsoft rosa. E daí como é que eu faço, né? Eu sempre corto uma folha do tamanho da minha capa, dobro ela no meio. E daí eu venho aqui na encarinhadora, ou eu centralizo entre um furo ou entre um furo e outro, tá? No meu caso aqui eu centralizei com oito, eliminei o quinze e o primeiro furo, tá? E daí aqui eu vou fazer o meu teste pra saber se vai dar certo. E daí dá certinho, tá? Aí você vem aqui na sua capa e vê também se tá tudo certo. Tá vendo? E é isso. Daí é só perfurar. E daí, gente, depois que você testar o seu miolo, você vem aqui e vê se deu certo, tá? E daí deu certinho aqui. Então agora a gente vai terminar de perfurar o nosso miolo. Tá? Então, gente, finalizamos o nosso caderno e ele ficou assim, tá? E daí na parte de trás eu inverti a barrinha, tá vendo? Porém no arquivo de vocês vai ter essa versão, vai ter a versão da barrinha no mesmo lado aqui. E também a versão sem, tá? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro projeto de Dia dos Namorados. Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Lembrando que o arquivo tá disponível pra você aqui na descrição. E eu também listei todos os materiais utilizados aqui. E também deixei o site caso você tenha interesse. Nós temos mais de dois mil produtos na categoria de terminação, plásticação, artesanato e muito mais. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar ou de sugerir o seu vídeo aí pra que eu possa gravar pra vocês na próxima, tá? Me siga nas redes sociais também que estão aparecendo aqui na tela. Tem muito conteúdo legal por lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.